Música Os deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a notificação compulsória de obras públicas ou serviços de engenharia que tenham sido paralisados. O objetivo da proposta, apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as obras da Ponte Hercílio Luz é combater a morosidade nesse tipo de obra ou serviço. O deputado Márcio Machado foi o relator do projeto de lei que ainda precisa ser aprovado em plenário. Os dados apurados pelo Tribunal de Contas da União e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil no corrente ano, então no ano passado na realidade, apontam que há 3.921 obras paradas no Brasil então quase 4.000 obras paradas no Brasil. A maior parte por problemas que geram paralisação, conforme revela o estudo, vem de processos que poderiam ser revisados pelo Poder Executivo como erros de projetos, questões técnicas e falências das empresas licitadas. De fato, o Poder Público enfrenta uma problemática de projetos mal feitos ou de falência de empresas, mas geralmente projetos mal feitos, de cópia-cola, não vão analisar o solo, fazem projetos realmente escabrosos. Então, dessa maneira, o projeto em tela, ele visa que quando uma obra for paralisada, que seja avisado ao órgão competente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.